Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou Wallace Gaia, para quem não me conhece, para você que aterrissou aqui no canal pela primeira vez, que é o de paraquedas aqui, eu te peço que antes de assistir o conteúdo, você dê aquela força aí para o grande Gaia aqui, deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal para assistir a outros conteúdos, como por exemplo, eu tenho dicas, tutoriais para youtubers iniciantes, eu tenho crônicas sociais aqui no canal, eu tenho entrevistas, quem sabe um dia seu canal não seja chamado para estar sendo aqui entrevistado pelo Gaia, então vamos ao conteúdo, hoje vamos falar sobre um fenômeno, esse fenômeno eu vejo que ele tem ligação com o Big Brother, o Big Brother veio para o Brasil no ano de 2002, se tornou uma febre rapidamente, e até hoje tem sido uma febre aqui na nossa terra Tupiniquim, isso daí fez aumentar, fez crescer nas pessoas aquela sensação de poder ser um astro do reality show, poder estar aparecendo em telas, ter um público. No ano de 2005, foi dado o início, os vídeos no YouTube, nós não tivemos o nosso primeiro vídeo, nós que somos brasileiros, não fomos os primeiros a ter um vídeo no YouTube, mas os primeiros canais aqui do YouTube foram canais de Daily Vlog, E o que é Daily Vlog? Daily Vlog são conteúdos voltados a pessoa aparecer em câmera, fazendo algo da sua vida, o Daily Vlog é como se fosse um blog, só que um blog em vídeo, esse nome Daily Vlog é voltado a um vlog diário, ou seja, um vídeo diário sobre o cotidiano de uma pessoa, só que a pessoa não precisa necessariamente gravar vídeo da própria vida todo dia, hoje em dia ele é mostrado de diferentes formas, dá para fazer muita coisa através do Daily Vlog, inclusive fofocas, fofocas tem sido, eu acho que é o conteúdo mais usado hoje em dia no YouTube, como eu tenho visto fofoca por aqui? Infelizmente, mas o povo também vai atrás disso, é assim que funciona a coisa, e como gravar um Daily Vlog? A pessoa precisa ser bonito? Precisa ser rico? Precisa ter um mega equipamento? Precisa ter um estúdio hollywoodiano? Não necessariamente, é muito possível a pessoa começar a ter um canal, produzir conteúdo audiovisual para ele, com um simples equipamento, uma grande ideia, uma câmera, a coragem de encarar a câmera, e se você não tem coragem de encarar uma câmera, você precisa seguir alguns passos, inclusive alguns eu já dei aqui no canal, um deles é você trabalhar a sua conjectura na fala, e quando você começa a falar fluentemente, você mesmo começa a se garantir que você está falando bem para o público, você vai parar de gaguejar, e consequentemente vai parar também de ter vergonha de falar em público. Você pode adquirir esse poder, através de leituras de livro, através de conversar com as pessoas, através de assistir vídeos do YouTube, relacionados ao conteúdo que você vai trazer aqui. Independentemente de se você ser bonito ou feio, de você ter dinheiro ou não para gravar um vídeo, você pode já começar com o seu celular, você só precisa colocar ele em uma resolução boa, e colocar ele num local seguro, onde ele não caia, e que você fique centralizado, você fique centralizado na câmera. E você precisa também encarar a câmera, já falei sobre isso aqui no canal, você precisa encarar a câmera, para que as pessoas saibam que você está levando o seu trabalho a sério. E com o nascimento do DayVlog aqui no Brasil, isso daí fez com que todas as pessoas tivessem oportunidade de ser um Big Brother Brasil, que aí a pessoa, não só aqui no Brasil, pode ser vista até mundo afora, através da repercussão dos seus vídeos. Por isso se deve o grande sucesso do DayVlog aqui no YouTube. E não digo só o DayVlog, a Gameplay também, com uma pitada de DayVlog, quando a pessoa grava com a Facecam, quando está gravando uma Gameplay, os canais de review, são o DayVlog, se você for ver bem. Portanto, o DayVlog foi criado, e tem ajudado para que a pessoa exponha seus talentos em rede, aquele talento que está escondido, que só os coleguinhas, só os amigos do trabalho, ou da sua comunidade conhecem, você pode estar expondo o mundo afora, através dos seus vídeos. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse DayVlog aqui, diário do Gai aqui. Não deixe de apertar seu joinha aí, de estar se inscrevendo, para que veja outros vídeos dessa mesma natureza aqui, neste humilde canal. Valeu!